A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência foi enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. Primeiro foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Agora está na Comissão Especial, que tem um prazo de 40 sessões do plenário para votar a proposta. As audiências públicas para ouvir a sociedade começaram em fevereiro. A Comissão Especial, que discute a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, vai realizar um total de 14 audiências públicas. Entre as que já ocorreram, estão as que discutiram o regime próprio dos servidores públicos e as aposentadorias especiais. Já dentre as que ainda vão ocorrer, estão o fortalecimento da arrecadação, o trabalhador rural e o regime geral da Previdência, e Seguridade Social e a Condição da Mulher. É importante dizer à sociedade brasileira que nós estamos abertos a todo tipo de participação da sociedade para que a gente possa fazer um projeto que seja um bom projeto de Previdência, porque ela, na verdade, será votada e será aprovada para toda a sociedade. A PEC vai ser votada aqui no plenário da Câmara dos Deputados em dois turnos, com intervalo de cinco sessões entre cada votação. Para ser aprovada, precisa do voto de pelo menos 308 deputados em cada turno. Depois de aprovada na Câmara, a PEC segue para o Senado, onde é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, e depois pelo plenário. A proposta também precisa ser apreciada em dois turnos pelos senadores. Reformar a Previdência é fundamental para recolocar o país nos trilhos, para fazer com que nós tenhamos um país mais próspero, para recuperarmos os empregos, para recuperarmos as possibilidades do avanço da economia e do avanço social. Eu acho que o que temos que construir é um texto palatável, um texto que a sociedade entenda, para ter um grande acordo social, fazer a reforma da Previdência e avançar com o Brasil. Obrigado. Obrigado.